Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Sovika da Taverna, sou Vika, já vou direto ao assunto, como vocês já sabem, o Gugu Liberato faleceu. O nosso querido Gugu estava na casa dos filhos dele, e não estavam naquele momento, mas estava a mãe dos filhos dele em casa, e ele foi mexer no ar-condicionado. Dizem que aproximadamente tinha uma altura de 4 metros, ele resolveu fazer o trabalho de um cara que mexe em ar-condicionado a uma altura de 4 metros de altura, certo? E como a gente bem sabe, as casas nos Estados Unidos, muitas vezes tem porão, tem sótão, e aconteceu a fatalidade, ele caiu e bateu a cabeça, certo? Muitos fake news foram falados na quinta-feira, é que negócio, quanto mais você joga, roga praga na verdade em cima de alguém, as coisas ruins acontecem, certo? E é muito complicado pessoal, é muito complicado, eu acho que se as pessoas perdessem, deixar de perder tempo rogando praga nas pessoas, e trazendo coisas ruins pra ela, o mundo seria muito melhor, e talvez as pessoas que a gente gosta, não sofressem tanto com isso, e foi o que aconteceu com o Gugu. Na minha opinião, tá? Independente da sua crença religiosa, qual seja, mas foi isso, de tanta energia negativa jogada pra cima do Gugu Liberato, aconteceu essa fatalidade, eu vi o vídeo do Marcos Beleza, ele falou assim que, nós fazemos as coisas dentro de casa, trocamos lâmpada, fazemos trabalho de marcenaria, quando a gente quer, né? Então é muito complicado, é muito complicado mesmo, quem é que não vai querer fazer as coisas dentro de casa. E outra coisa, conhecendo o Gugu, vendo as histórias do Gugu, ele era um cara que não tinha, ele é um cara muito humilde acima de tudo, ele sabia muito bem de onde que ele veio. Eu ouvi uma história ontem pela Sônia Abram, que uma vez o filho dele quebrou o computador e ele deu um macu de rabo no menino, né? Enfim, falou assim que nada vem de mão beijada, nada é... Mas é verdade mesmo, nada vem de mão beijada, a gente conquista, e ele conquistou da melhor forma possível, mandando várias cartas para o eterno ídolo dele, que é o senhor, né? O Silvio Santos, então é... é muito complicado, porque tipo, depois disso, ele conseguiu fazer outros programas, o Viva a Noite é o mais impactante para mim, porque foi na mesma época que eu estava crescendo, e vendo muita coisa referente do Viva a Noite, em seguida o Domingo Legal, né? A TV Animal, aquele programa de games dele também que ele tinha, poxa, era impecável, o cara era incrível, o cara foi incrível, ele pegou depois, saiu para a Record, né? No ano, se eu não me engano, eu acho que foi em 2006, mas se eu estiver errado, me corrijam, mas de boa, o que menos importa é isso agora, né? E aí ele foi para a Record, fez o programa do Gugu, aí depois ele saiu da grade da emissora, e ficou dois anos curtindo a vida com os filhos dele, né? Onde que ele pegou e falou que se reencontrou? Em filhos, cara, tipo, eu não tenho, mas é... Eu tive a oportunidade de ter um enteado maravilhoso e tal, ele está vivo ainda, cara, é óbvio, né? Um abraço, Gui, o tio ainda gosta muito de você, mas é isso aí, bicho. E assim vai. Ele ficou dois anos fora da grade. A emissora voltou fazendo o Power Couple, né? Brasil. Exigiu, pediu para que a emissora fizesse um negócio com auditório, né? Porque o Power Couple original, ele não tem auditório, né? E colocaram da forma dele. Em seguida veio esse programa, canta alguma coisa aí, canta Brasil, acho. Que tem os artistas lá e depois tem um cara que quer aparecer para o mundo agora cantando. E assim, foi impecável. Tudo que esse cara fez foi um grande empreendedor, um grande empresário, um grande apresentador, um grande pai deixando um filho, duas filhas gêmeas com 15 anos. É assim, velho. A vida é assim. Começa, tem meio, tem fim. Muita gente não tem nem oportunidade de vencer, né? De aparecer para o mundo. E o Gugu fez isso muito bem. Apareceu muito bem para o mundo. Faleceu com seus 60 anos, digamos assim, no auge da carreira. E a única coisa que eu posso dizer é obrigado, Gugu Liberato. Porque se não fosse por você, não fosse pelo seu Silvio Santos, não fosse pelo Faustão, né? Mas não fosse até mesmo para o Luciano Huck, né? Eu não teria essa vontade de querer ser o que eu sou, né? Por mais que eu seja pequeno. Mas um dia, obviamente, terei o meu momento iluminado. Vou trabalhar para isso, tá? Mas é o que eu digo. Um grande abraço. Eu não sei fazer imitação do Gugu, como o Marcos faz aí. Mas eu fico muito feliz de ter visto tudo o que ele fez. Mesmo que seja as merda lá que aconteceram com o negócio lá do PCC. Né? Que foi uma coisa totalmente montada. Mas a gente tem que... E não pode esquecer também que teve uma... Uma... Armação do Magrão, né? Que era o diretor do programa. O cara que... Maquinava tudo. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Cê-lo lá que aprovem a beber na Taverna Titio Sovica. Porque aqui a informação acontece. E Gugu de Birato, mais uma vez agradeço. Deus abençoe você e sua família. Minhas condolências a todos.